Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. Ah, vamos nessa! A onça da Mata Atlântica pesa em média 80 kg. Peso médio da onça é de 91 kg. Em pesos altos ela pode pesar 93 kg. O animal foi encontrado numa mata às margens do rio Paraná. É um macho de 8 anos com 122 kg e mais de 2 metros de comprimento. O panda pesa em média 110 kg. Em pesos altos ele pode passar dos 160 kg. O peso do panda é cerca de 85 a 125 kg. Média estimada de 105 kg. Possui uma pele muito resistente e uma grossa camada de pelos que poderia proteger de patadas da onça pintada. O onça não iria dar patadas no panda. Obviamente ela iria partir logo pra uma mordida de crânio. E também o panda é muito forte. Já foi visto o panda virando pedras pesadas com mais de 130 kg com apenas uma das patas. Ponte. Tirou do cu. O panda geralmente é descrito como um animal carinhoso com seres humanos. Isso é verdade porém às vezes eles podem atacar humanos como tem alguns relatos de pandas que mataram pessoas. Capa 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 capa. Praticamente todo animal acima de 40 kg já matou seres humanos. Dificilmente a onça causaria ferimentos num panda macho adulto. Capa 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 capa. Capa onças já mataram jacarés a sul de quase 4 metros mas uma onça não seria capaz de ferir um panda. Que piada é? A onça até poderia dar uma mordida no crânio matando o panda. Porém para fazer isso ela teria que neutralizar o panda para dar uma mordida no crânio. Onças voltando. Andas voltando. Seus amiguinhos dos Pecky Ardegas Juntos nós somos os Pecky Ardegas Onde é o nosso lugar Nós gostamos de cantar E gostamos de dançar Nosso guitarra Onde é o nosso lugar Eu conecto Amém? Obrigado.